Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Rocha, sou professor de finanças do INSPER e da FIA, Fundação Instituto de Administração. A partir de hoje levaremos para você, internauta, o programa Investimento em Pauta. O nosso objetivo é entrevistar pessoas que possam trazer informações importantes para a sua tomada de decisão em finanças. Recebemos hoje com muita satisfação Sérgio Tufi Saeg. Sérgio é professor de finanças do IBMEC Rio de Janeiro, do INSPER e da Fundação Instituto de Administração, conselheiro fiscal e conselheiro de administração de algumas empresas. Olá, Sérgio, tudo bem? Boa tarde, muito bem, muito obrigado pelo convite. Desejo aqui uma longa série de programas e investimentos em pauta com bastante contribuição para os nossos internautas. Muito bem, a primeira pergunta que nós queremos levar, para escutar a sua opinião e ajudar os internautas que estão nos assistindo, é, eu gostaria que você fizesse uma avaliação da renda fixa ao longo de 2009, inicialmente, esse último trimestre, o que o investidor pode aproveitar e como é que você vê o início de 2010 em termos de alternativas de renda fixa? Bom, o mercado tem sido pautado por uma polêmica em relação à parte de alocação em cadernetas de poupança versus fundos de investimento. Esse é um tema que tem levado a uma série de avaliações e discussões. O que a gente verifica aqui até o final desta última semana, meados de agosto, nós tínhamos como referências a caderneta de poupança acumulando uma rentabilidade da ordem de 4,75% no ano. Os fundos referenciados em DI da ordem de 6,80% de retorno e os fundos de renda fixa, alguma coisa como 7%. Tudo isso comparativamente ao CDI acumulado no ano da ordem de 6,70% e os CDBs acumulando em linhas estimadas, não é uma avaliação, mas na média de 7% no ano. O que a gente pode considerar e relembrar é a queda da taxa básica de juros, da meta Selic, que hoje está em 8,75% ao ano e que poderá, a partir de agora, projetando já para o exercício, para o calendário dos próximos 12 meses e até talvez durante o ano 2010 inteiro, também a manutenção dessa taxa, com algum pequeno ajuste ainda, eventualmente para baixo, neste final de 2009. Há opiniões que não são consensuais e para o ano que vem também um pouco de preocupação já em relação ao movimento pré-eleitoral, que possa vir como de hábito a tornar os agentes de mercado um pouco mais suscetíveis a determinadas alterações de parâmetro, correlacionando com pesquisas eleitorais e especulações sobre continuidade da gestão de Banco Central, etc. E analisando esses dados, você acredita, por exemplo, que para 2010 nós possamos ter um aumento do interesse dos investidores pelos fundos do tipo multimercado, dado o fato que o brasileiro, quando vê a taxa da renda fixa mês a mês abaixo de 1% e ela está bem abaixo, isso causa um certo alvoroço aí nos investidores que vão buscar investimentos de maior retorno, obviamente de maior risco. Como nós já temos um crescimento razoável dos investimentos em Bolsa, esses recursos que migraram de fundos para a poupança, você acredita que eles possam retornar para a indústria de fundos, se essa apresentar produtos com uma performance superior? Eu acredito que isso já está acontecendo. No mês de agosto, por exemplo, até a semana passada, até o dia 21 de agosto, que se verifica um acumulado de crescimento das aplicações de cadernos de poupança da ordem de R$ 1 bilhão, enquanto que os fundos de investimento como um todo captaram alguma coisa como R$ 5 bilhões. Ou seja, aquele receio que as autoridades também monetárias tinham em relação à migração para a poupança, que levaria a uma alteração de regras, etc., aparentemente não está se materializando e não vai pressionar para uma decisão que seria, vamos dizer, motivada não por aspectos somente técnicos, mas também por uma pressão dos agentes administradores de recursos e tudo isso. Em relação à alocação especificamente, quer dizer, o investidor brasileiro ainda precisa se aprofundar um pouco no conhecimento dos produtos. Nós temos hoje uma amplitude de classificações de fundos por meio da Ambide, da Associação Nacional dos Bancos de Investimento, um pouco aberta demais. Então, cria um pouco de ruído e um pouco de confusão também na cabeça do investidor individual e esse está precisando se dedicar um pouco a fazer a lição de casa, a conhecer um pouco mais a fundo, não só a rentabilidade passada, como a gente sabe, não garante a rentabilidade futura, mas, enfim, para entender um pouco os riscos associados àquela alocação. O investimento em multimercados ou fundos de ações puros, eles tendem a continuar sendo beneficiados, porque existe, naturalmente, uma certa contrariedade cultural em relação a isso que você bem apontou. Quer dizer, uma questão de hábitos. Ainda temos a memória inflacionária. Os mais jovens são mais arrojados. Os investidores novos que hoje estão conseguindo acumular uma capacidade de poupança e uma alocação em fundos esses, sem direcionado, mas ainda representam uma certa minoria no contexto.